Você está estudando para a PMC e não consegue aprender raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender com o método MPP raciocínio lógico na PMC. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai vir nos assistir e evoluir rumo à sua vaga. Vamos lá? Começando aqui, para você acompanhar a aula, baixa o material, está aqui embaixo, baixa o material da aula em algum lugar aqui embaixo, na descrição tem o material da aula, você vai baixar, além disso você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Galera, antes de tudo, nós precisamos falar sobre o método dos 50. O método dos 50 é o que nós criamos para acabar com a sua dificuldade em relação à interpretação das questões. Porque o que eu vou te ensinar aqui, só de ler você já resolve 50% da questão. Por isso que é o método dos 50. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica, você faz. Então vamos lá. A lógica sentencial ou proposicional pressupõe que algumas relações entre fatos podem ser validadas ou não, sem precisar de premissas. Em relação à lógica sentencial ou proposicional, que é a mesma coisa, julgue o item em seguida. Renato, eu não entendi nada disso que ele falou. Deixa eu ver tranquilo, porque não precisa. Vamos continuar. A negação da proposição. X é um número fracionário ou Y é um número irracional. Será dada por X não é um número irracionário ou Y é um número irracional. Renato, calma aí. Ele já me deu uma pergunta, resposta, estou perdido. Primeiro vamos trocar uma ideia. A última prova da PMCRA foi nesse formato certo e errado. E a OACP realiza algumas provas assim. Tanto que todas as questões que nós vamos fazer aqui são de provas recentes da OACP. Desse formato. No certo e errado, galera, ele te afirma uma coisa, você resolve, e depois você vai comparar se aquilo aconteceu ou não. Então, para isso, nós sempre colocamos, nós vamos resolver e vamos perguntar para a questão. Quando você perguntar para a questão, você vai ter duas respostas, sim ou não. Se a resposta for sim, o item vai estar certo. Agora, se a resposta for não, o item vai estar errado. Está legal? Então, vamos lá. Começando. Ele pegou aqui a negação da proposição. É uma proposição que tem o OU. Então, estamos diante de um problema de negação. Está vendo a importância do método dos 50? Por quê? No raciocínio lógico, caso você nunca tenha estudado, existe uma coisa chamada negação. E a negação do OU, como é que você faz para negar o OU? Sempre, 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 sempre. Se liga no que eu vou escrever aqui. Negação do OU. Como é que você faz para negar o OU? Tá? Para negar o OU, você faz isso aqui. Troca pelo E. E nega tudo. Para negar o OU, você faz exatamente isso aqui. Você troca pelo OU e nega tudo. Por exemplo, quando ele diz que X é um número fracionário. A primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar o OU e colocar o E. E agora negar. X é um número fracionário. Vai ficar X não é um número fracionário. E Y não é um número irracional. Você vai tirar. Fica Y é um número irracional. Vamos ver se o que ele afirmou é exatamente isso. Ele falou o que? X não é um número fracionário. Ou, opa, o início está certo. X não é um número fracionário. Só que aqui deveria entrar o E. E entrou quem? O OU. Tá certo isso? Não. Então o item está errado. Viu? A perguntinha é só. A pergunta é essa. Tá certo? Sim. Então o item certo. Tá certo? Não. Item errado. O item vai estar errado. Churibola por quê? A correta negação é. X não é um número fracionário. E Y é um número irracional. Errado. Esse é o meu gabarito. Tudo bem? Agora vamos lá para a próxima. Entendeu como funciona? É assim que você vai arrebentar. A lógica sentencial. Ó. Bizu que eu te dou. Pula esse texto. Vai direto. A contrapositiva da proposição composta. Se Ana finalizar sua proposta com o cliente, então Pedro consegue adquirir um imóvel. É dada por. Se Pedro não consegue finalizar seu trabalho, então Ana não finaliza sua proposta com o cliente. Com o cliente. Renato, que troço é esse de contrapositiva? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Pessoal, a contrapositiva... Ela é uma equivalência do seitão. Do seitão. Tá bom? A contrapositiva, ela é uma equivalência do seitão. Que no método MPP, nós chamamos de equivalência 1. Porque são duas que caem. Vamos falar da equivalência 1, que é a contrapositiva. A equivalência 1, o que você faz? Você nega tudo e inverte. É isso que você faz. Você nega tudo e inverte. É isso que você faz. Deixa eu ver. Tá legal? Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, se você tem se A, então B, o que você vai fazer? Você vai negar tudo e inverter. Vai ficar, se não B, então não A. Vai ficar assim. Se não B, então não A. Nega tudo e inverte. Então, essa frase que ele deu aí, dá o teu print, copia, que eu vou apagar. Beleza? Beleza? Deu? Deu? Deu teu pause, teu print, copia. Essa frase que está aí, como é que você vai fazer? Olha para cá. Como é que você vai fazer nessa frase? Você vai, ó. A frase é essa. Se Ana finalizar sua proposta, vou abreviar, tá? Sua proposta. Então, Pedro consegue adquirir, né? Adquirir um imóvel. Se eu for usar a contrapositiva, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou chegar até mais para cá. Você vai ter que jogar o C, então, ó. Pedro consegue adquirir. Vai vir para frente e vai ficar. Se Pedro não consegue adquirir. se Pedro não consegue adquirir. Então, Ana finalizar sua proposta. Ana não finaliza. Deixa eu ver aqui. Dá para eu botar. Finaliza sua proposta. Tudo bem? Ana não finaliza sua proposta. Então, tem que estar escrito assim. Se Pedro não consegue adquirir um imóvel, então Ana não finaliza sua proposta com o cliente. Vamos ver se ele escreveu isso, ó. Se Pedro não consegue finalizar seu trabalho, seu trabalho, que trabalho? Ele quer adquirir um imóvel, então Ana não finaliza sua proposta com o cliente. Não tem nada disso. Se Pedro não consegue finalizar seu trabalho, Pedro está querendo adquirir um imóvel. Está certo isso, gente? Não. Então, o item está errado. Acabou. Ah, o que que está certo? Isso aqui, ó, de amarelo. Isso aqui é o certo. Tá bom? Isso é o certo. Não está. Então, o item está errado. Show? Ele trocou ali, está errado. Bora lá para a próxima. Então, aprendemos negação, aprendemos equivalência. E se liga, se você botar em prática tudo isso que eu estou te ensinando, cara, tu vai ver como você vai decolar. Tá? Vamos lá. Os diagramas lógicos são utilizados em problemas que envolvem os termos. Está dando a cola, ó. Todo, algum e nenhum. E a lógica de primeira ordem pressupõe que um problema consiste em uma série de afirmações que determinam as relações entre elementos e que pode ser válido ou não. Em relação aos diagramas lógicos e a lógica de primeira ordem, julgo de ter seguido. Essa primeira parte é só para enrolar. Reparou? Se alguns programadores, ó, começou. Se alguns programadores, opa, calma aí. Se alguns programadores são professores e nenhum digitador é um professor, então nenhum programador é um digitador. Ai, meu Deus. Aqui, repara, você tem o algum aqui e você tem o nenhum aqui. Você vai ter que montar esses diagramas. Galera, sempre que você tiver que montar o diagrama do algum, lembra que é interseção. Repara, você tem dois conjuntos. O primeiro dos programadores e o segundo dois professores. Eu coloquei aqui embaixo uma aula que a gente explica diagramas lógicos. Assistam depois dessa, tá? Que aí você vai ver a teoria passo a passo caso você nunca tenha visto. Alguns programadores são professores. Então, alguns programadores são professores. Então, programador vai pegar um pouquinho no professor. Show? Deixa eu melhorar isso aqui. Ficar assim, ó. Fazer o diagrama assim. Programador vai pegar um pouquinho no professor. Show? Agora ele diz nenhum digitador é professor. Galera, quando ele diz nenhum digitador é professor, o digitador pode estar onde? O digitador pode estar aqui ou ele pode pegar um pouquinho dos programadores. Não pode? Então, eu tenho dois casos. Esse é o primeiro caso e aqui eu tenho o segundo caso. Continuando que alguns programadores são professores e nenhum digitador é professor. Então, o digitador pode estar aqui. Por que o digitador pode estar aqui e por que eu tenho dois casos, Renato? Por que, galera? Se liga. O digitador ele só não pode ser professor. Então, ele não pode ser. Ele pode ser programador ou pode não ser. Então, fica do lado de fora por isso. e a resposta correta tem que dar certo nos dois. Olha só. Então, nenhum programador é um digitador. Nenhum programador é um digitador. Aqui acontece no primeiro caso, mas no segundo caso eu tenho programador que é digitador. Logo, o item está errado. Beleza? Por que o item está errado, Renato? Por que? Não aconteceu. Tudo bem? Beleza? Show. Agora vamos lá para a próxima. considerando a sequência 50, 25, 100, 50, 200, 100, 400, júri, o item é seguir. O nono termo dessa sequência é um número par e maior que mil. Aí você, ai meu Deus, cara, sequência, não tem jeito. Você tem que engolir o choro e meter a mão nela. engolir o choro e meter a mão nela. Aqui está ela. Só como ele pediu o nono termo, o que você vai fazer? Você vai contar quantos você já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o nono termo. Então vai ser 8, 9. Ele quer esse termo aqui específico. É o último. Tudo bem? Ele quer esse termo aqui específico. Ok, ok? Ele quer esse termo aqui específico. Beleza? E agora eu vou meter a mão ali para ver. Do 50 para o 25, galera, dividiu por 2. Beleza? Do 25 para o 100, galera, multiplicou por 4. 25 vezes 4. Do 100 para o 50, galera, dividiu por 2. Do 50 para o 200, o que aconteceu? Multiplicou por 4. Estou vendo, né? Você sempre pensa assim, dividir, multiplicar, se não for, você soma. Do 200 para o 100, o que aconteceu? Dividiu por 2. Do 100 para o 400, multiplicou por 4. Ficou claro? Então, qual é o meu padrão? Divide por 2 e multiplica por 4. Então, aqui, do 400 para o próximo, eu vou dividir por 2. vai dar 200. E do 200 para o próximo, eu vou multiplicar por 4. Vai dar 800. Morreu. Então, quanto deu aqui, galera? 800. Muito bom. Ele falou que é um número par e maior que 1.000. Não. É um número par, mas não é maior que 1.000. Então, o item está errado. Muito bom. Nosso item está errado. Caramba, Renato. Legal. Eu aprendi. Que bom que você aprendeu e eu espero que você esteja estudando nessa quarentena. Tossi aqui, mas não tem, não é nada de mais. Engasgou, não tem coronavírus aqui, não. Também estou na quarentena aqui no Rio de Janeiro, a galera está na quarentena. Então, eu estou também, só vim no estúdio gravar e estou até levando, até levei hoje para casa as coisas para poder gravar direto de casa. Está bom? Para evitar mesmo sair. Então, evite sair. só em último caso. Beleza? E se você botar em prática o que a gente acabou de te ensinar, vai acontecer com você igual aconteceu com o Vanderson. Passei na PMPE, gostaria de agradecê-los pelo ótimo conteúdo, pela didática, pela força que os senhores nos proporcionam. Continuarei acompanhando o trabalho de vocês até chegar na PF. O Matemática para Passar me ajudou a lidar com os problemas de cálculo e me motivou. Bastante, pois pensei que não queria conseguir aprender Matemática, mas graças ao Chico Renato e o Tio Marcos conseguiu desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Muito obrigado. Para cima, vamos derrubar essas banquinhas e bater até sangrar. É isso. Se você acha que nunca vai conseguir aprender Matemática, está no lugar certo. Está no lugar certo. O método MPPE para vocês. Está aqui o caso do Vanderson, aprovado na PMPE. e eu quero que o próximo aprovado seja você. Então, segue, 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 segue. Minhas redes sociais estão aqui, tem conteúdo direto, do Marcão também, as do Matemática para Passar estão aqui embaixo. E se você quer ir para o próximo nível, no estudo da PM para a PM Ceará, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Aqui embaixo em algum lugar tem o link do nosso curso. Clica, assiste uma aula, veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. E aí, a gente vai continuar juntos lá no nosso curso. Show? Mensagem, a felicidade só é verdadeira quando o quê? A felicidade só é verdadeira quando o quê? Compartilhada. Então, eu me sinto feliz porque eu estou compartilhando com vocês isso tudo. Tudo que nós vivenciamos aqui, tudo que a gente faz todo dia, tal, é para vocês. Então, estamos compartilhando a nossa felicidade de ter o método MPP a ajudar a transformar a vida das pessoas. Então, é isso. Ela é compartilhada, por isso que ela é verdadeira. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até uma próxima aula. Até lá.